Olá, hoje estamos aqui na rua Miro Vitorazo, número 1000, bairro De Marque, São Bernardo do Campo, São Paulo. Aqui temos a sala do imóvel, a sala já possui mesa e cadeiras, aqui temos o espaço da sala de jantar, o imóvel possui piso e madeira, aqui podemos ver a sala por toda perspectiva, o espaço entre sala de estar e sala de jantar, o imóvel com uma ótima iluminação natural, bem arejado, aqui temos essa divisão no meio da sala com blocos de vidro, podemos ver mais um pouco da sala, a sua extensão, aqui temos a vista da sala, o condomínio com uma vizinhança bem tranquila, aqui podemos ver mais um pouco da sala, o imóvel se encontra em perfeitas condições, ótima pintura, logo pela entrada do imóvel, temos a cozinha, a cozinha já possui armários, cozinha bem iluminada, cozinha com o piso frio, aqui podemos ver a cozinha por outra perspectiva, e aqui na nossa frente temos a área de serviço, área de serviço com tanque, varal, e aqui, seguindo o nosso videotour, passando pela sala, teremos o corredor de acesso, a nossa direita pelo corredor de acesso temos o banheiro, banheiro amplo que conta com cuba, espelho, box com vidro, e chuveiro com aquecimento elétrico, podemos ver o banheiro por outra perspectiva, o banheiro conta com porta camarão, aqui na nossa frente temos o primeiro dormitório, dormitório bem arejado, ótima iluminação natural, o imóvel não conta com nenhum ponto de mofo, piso em madeira, e aqui temos a vista do primeiro dormitório, a vista livre, logo abaixo podemos ver o estacionamento, na nossa esquerda temos a área comum, piscina, playground, quadra, e por fim temos o segundo dormitório, esse dormitório um pouco maior que o primeiro, já conta com armário, ventilador, aqui podemos ver o dormitório por outra perspectiva, aqui podemos ver o dormitório por outra perspectiva, piso em madeira, cama com gavetas, e aqui temos a vista do segundo dormitório, que está semelhante ao primeiro dormitório, e se você gostou desse imóvel e deseja realizar uma visita, é só entrar no site do Quinto Andar e contatar um dos nossos corretores, que está semelhante e no dia como oBox,